Fortaleza tem negociações avançadas com dois atacantes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série B. Salve, salve, nação tricolor! Dudu Damasceno na área para mais um Giro de Notícias aqui no Borrelê. Um Giro de Notícias para falar de contratação que vocês gostam tanto nessa terça-feira, 13 de outubro de 2020, pós-feriadão. Então espero que você tenha descansado, curtido, aproveitado, tá? Então chega logo deixando tua curtida, teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho. É super importante, rapidinho tu faz isso, vai. Curte o vídeo, curte o vídeo, se inscreve no Borrelêão caso ainda não seja inscrito e manifeste tua opinião lá nos comentários. O Fortaleza empatou fora de casa com o Curitiba no último sábado, 0x0. Está na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, né? Amanhã, quarta-feira, já temos o duelo da Copa do Brasil diante do São Paulo. Em meio a tudo isso, muitos jogos, né? Nos próximos 10 dias o Fortaleza vai jogar por 3 competições. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e o segundo jogo da final do Campeonato Cearense. Então com isso a gente precisa de peças, né? Peças de reposição, principalmente no ataque. Aí tu fala Dudu, Fortaleza só tem atacante e volante, né? Que são as peças mais utilizadas, né? Volantes nem tanto, a gente tem um número até elevado do que talvez pudesse ter. Mas atacantes é a posição, né? São os jogadores que o técnico Rogério Senna mais utiliza, né? De lado de campo e centroavante também. E a notícia trazida pelo setorista, né? Miguel Brilhante Júnior da Rádio Povo CBN, tá? É competentíssimo o Miguel Júnior. Com as suas fontes, descobriu que o Fortaleza tem negociações adiantadas, avançadas com dois atletas que estão jogando a Série B desta temporada. O primeiro deles, Anselmo Ramon, de 32 anos, que está atualmente na Chapecoense, tá? Ele tem 12 jogos pela Chapecoense, 4 gols, acho que os números são esses. Ele já passou por Cruzeiro, Vitória, Ponte Preta, acredito, Guarani, enfim. Ele já rodou por diversos clubes do Brasil, já jogou na China, né? 32 anos, ele joga como centroavante e está atualmente na Chapecoense, que luta por acesso, luta por título ali perto do Cuiabá, né? E o segundo atleta, o outro atacante que o Fortaleza está em busca é Breno Lopes. Breno Lopes do Juventude, tá? Breno Lopes tem 24 anos, atua pelos lados do campo, mais especificamente do lado esquerdo, pelo menos, nessa Série B. Ele tem atuado do lado esquerdo, tem 14 jogos na Série B e 7 gols. Acho que os números são esses. Pelo menos de gols eu estou acertando aqui, não estou sem nenhuma cola, tá? O Bruno Lopes já passou pelo Atlético Paranaense também no início do ano, né? Nos aspirantes, não conseguiu ser aproveitado e está muito bem no Juventude, né? Um atleta mais jovem de 24 anos que tem menos rodagem. Por que buscar na Série B, né? Você deve estar se perguntando. Infelizmente, o dinheiro pesa, rapaziada, o dinheiro pesa. O mercado na Série A está muito inflacionado, não tem também grandes nomes na Série A. A Fortaleza está garimpando ali Série B, Série C, fora do Brasil, para tentar trazer essas peças de reposição para o técnico Rogério Senna. Sobre esses dois atletas, eu conheço mais o Anselmo Ramon, né? O jogador mais experiente que eu já vi atuando por Cruzeiro anos atrás, bicho. Acho que ele chegou a jogar junto com o Elton Paulista, né? Lá, sei lá, 2010, 2011, por ali, 10 anos atrás, eles atuaram juntos no Cruzeiro. Particularmente, não gosto muito do Anselmo Ramon. Acho supervalorizado, sei lá, supervalorizado é a palavra certa. Nunca me encantou, é um jogador muito brigador, um jogador que se doa bastante, mas não acho que seria uma opção tão superior ao Orobó, por exemplo, que está no nosso elenco, né? Ou tão superior ao Carius, que a gente acabou liberando. Se for trazer o Anselmo Ramon, eu prefiro insistir um pouco mais no Orobó, que tem 26 anos, que dá para a gente projetá-lo futuramente, até conseguir uma venda, conseguir que ele deslanche por aqui, tá? Do que no Anselmo Ramon. Mas, aí entra o porém, entra um parêntese. Se o Senna está aprovando, se o Senna chegou à conclusão que o Anselmo Ramon encaixaria, bicho, quem sou eu para dizer que não, né? Mas essa é a minha análise de fora. Já quanto ao Breno Lopes, que bicho, eu não conheço, tá? Não conheço o Breno Lopes. Nunca assisti um jogo dele, mas já é um jogador de 24 anos, que tem uns números melhores na Série B, mesmo jogando pelos lados, né? Fazendo muitos gols pelo Juventude. Acho que poderia ser um investimento melhor. Com 24 anos, a gente consegue, cara, lapidar, né? A gente consegue transformá-lo ali no futuro, né? Hoje, para os lados de campo, né? A gente tem Osvaldo, tem Fragapane, tem Romarinho. O Yuri entra pelos lados, só que hoje o Senna está utilizando mais o Yuri como reserva do David, do que, propriamente dito, como um jogador de lado de campo, né? Então a gente está precisando desse atleta de ponta, né? De ponta, que eu digo, pelos lados do campo extremo. E poderia ser uma aposta esse Breno Lopes do Juventude. O presidente do Juventude já disse que não libera, que não libera o Breno Lopes. Mas a gente não sabe como são as negociações. Essa informação foi trazida pelo Miguel Júnior, né? Das negociações avançadas com o centroavante Anselmo Ramon, de 32 anos, e com o ponta-esquerda Breno Lopes, de 24 anos, né? Anselmo Ramon da Chapecoense, Breno Lopes do Juventude, tá? Então a gente espera o desenrolar de toda essa negociação, nas próximas horas, talvez, com o anúncio de um desses jogadores, tá? E eu pergunto qual a opinião de você, qual a sua opinião quanto a esses nomes. Você traria Anselmo Ramon? Você traria Breno Lopes? Você conhece Breno Lopes? Diz lá nos comentários, eu quero saber a tua opinião, tá? Quero saber a tua opinião, que é sempre muito importante, tá? O Fortaleza joga amanhã, joga amanhã contra o São Paulo pela Copa do Brasil, meus amigos. Um jogo que vale muito, vale muito a questão financeira, ranking da CBF, né? Se a gente conseguir passar de fase. O segundo jogo é no dia 25 de outubro, lá no Morumbi. É um jogo que marca bastante, novamente, toda aquela ladainha, né? Senna contra São Paulo e tudo mais. O São Paulo, vale lembrar, venceu no último sábado a equipe do Palmeiras pelo placar de 2x0. Mesmo instável aí, é um time com grandes peças. Tem Daniel Alves, tem Thiago Volpi, tem Reinaldo que decide. Pô, tem um time bom, né? Tem um time bom. O Diniz, mesmo muito contestado lá, a gente tem que tomar muito cuidado. Seria isso, uma importância, a gente conseguir vencer essa partida, tá? O técnico Rogério Senne não conta com o Thiago Orobó para esse jogo, porque ele já jogou pela marca de Natal. E fica a dúvida quanto a Quinteiro, né? Quinteiro quis sentir uma contusão, a gente não sabe se ele retorna ou não. Paulão, que não jogou contra o Curitiba, deve voltar para a nossa zaga, tá? Deve voltar para a nossa zaga. Assim como o David, que estava suspenso na partida de sábado. E aí o time deve ser mais ou menos aquilo que a gente já espera do técnico Rogério Senne, né? Aquele 4-2-4, com Osvaldo, Romarinho, David e Wellington Paulista. Ou aí ele pode colocar um Ronald para segurar, né? Ou um Marlon para segurar. Isso vai depender muito do estudo que o nosso técnico está fazendo sobre essa partida, tá? Mas é isso. Voltamos, né? Não tivemos vídeo de pós-jogo no sábado. Eu até peço desculpa para vocês, o computador deu pau, não deu certo aqui o microfone. Mas enfim, tivemos conexão BL ontem, eu estava de folga, mas teve conexão BL ontem. Vai ter conexão BL hoje, amanhã tem jogo. Muitas informações aqui para você, tá? Quero convidar você a curtir o vídeo, caso ainda não tenha curtido. Se inscrever no Bora Leão, caso ainda não seja inscrito. Se você chegou até o final desse vídeo, você é um inscrito fiel. Se você é um inscrito fiel, comenta lá embaixo, contrata a Fortaleza. Comenta isso, contrata a Fortaleza. A gente gosta, né? Se o torcedor gosta de contratar jogador, então comenta lá, contrata a Fortaleza, que eu vou entender que você chegou até o final desse vídeo. Beleza, rapaziada? Então é isso. Um abraço, até a próxima e Bora Leão. Valeu, fui!